Fala galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Justa minha câmera aqui que nós vamos começar agora mais uma aula de história dando sequência onde paramos falando dos hebreus na última aula a gente falou os pontos mais importantes dos hebreus falamos lá na página 443 da região que os hebreus habitavam falamos aí da era dos patriarcas, era dos juízes, era dos reis que é a divisão que a gente falou da época dos hebreus como cada ponto dos hebreus é importante falamos do Abraão, da era prometida, de Moisés que são pontos até bíblicos aqui e isso foi os pontos mais importantes da última aula, na 443 hoje pessoal, depois da localização dos povos hebreus onde viviam vamos falar um pouquinho mais deles, a divisão do reino de Israel e Judá e vamos dar sequência para começar a falar dos persas lembrando aqui, da última aula a gente falou que não podemos esquecer que os hebreus eram povos monoteístas quer dizer, tinham crença em somente um Deus e isso é importante destacar que é um dos fatores mais relevantes mais importantes da civilização dos hebreus certinho pessoal? aqui para finalizar essa parte dos hebreus pessoal, a gente tem um mapa na página, olha lá, página 444 pessoal, não esqueçam de olhar na página 444 que esses reinos aí pessoal, pequenos reinos aí pequenas não, aliás, áreas de Israel e Judá não resistiram aí ao poder dos assírios que invadiram a região pessoal, né? e esse domínio babilônico sobre a Síria aí os hebreus também foram subjugados, foram dominados por esses povos só que essa divisão aí acabou ao longo da história com vários pontos importantes a gente está ressaltando aqui só que logo na sequência pessoal, a gente pode estar falando também da tradição hebraica, da tradição dos hebreus os hebreus tem alguns sistemas de tradição que perdoaram por muitos anos até recentemente, até na história a gente vê que tem pessoas que seguiram a tradição hebraica e tem costumes que vêm daquele povo vamos falar um pouco desses costumes, né? como uma questão aqui, ó Deus não podia ser representado por imagens, né? os hebreus não representavam Deus por imagens não podia ter um santo, nada nenhum tipo de imagem que representasse Deus pois, para eles, Deus não tinha representação e imagem o que mais, né? na época, Salomão, o culto a Deus, né? Lá vem, em bairro hebraico, né? é feito por um sacerdote, chamado de Rabino, certo? e diversas festas e rituais eram feitas de acordo com o calendário religioso que eles tinham desde marcando a Páscoa, né? até a fuga do Egito, Pentecostes a lei das doze tábuas aí, né? as tábuas da lei, né? a festa de tabernáculos e também eles usavam o sabá o sabá, né? o sabá, né? o sabá, pessoal é um dia, um sábado religioso que todos deviam descansar, pessoal ou seja, quem segue a religião hebraica, né? ou até religiões secundárias dos hebreus eles não trabalham no sábado o sábado é sagrado, né? é um ponto histórico porque para eles aí até os escravos não trabalhavam nesses dias porque era o dia da criação divina o dia que ele descansou então também deveriam descansar eles falam que Deus criou o mundo em sete dias no sétimo ele descansou por isso o sabá é um ponto sagrado até hoje quem segue essa tradição hebraica aqui não trabalha no sábado o sábado é um dia sagrado para eles né? o que mais aqui? fala dos hebreus a questão da música que eles já tinham músicas harmoniosas usando instrumentos musicais hebraicos como cistros, liras, citaras, adufes pandeiras e flautas instrumentos de percussão, de barulho instrumentos de som que você assopra, né? de sopro exemplo aqui as flautas e também as liras liras é um tipo de acho que é de corda que toca, se não me engano tem uma pesquisada mas são instrumentos musicais que estão falando aqui pessoal, na sequência aqui vocês vão ter falando sobre a arquitetura e as casas dos hebreus como que era a casa deles as casas altas aqui como que era um piso só quarto de dormir o estábulo onde ficava os animais era tudo meio junto ali, oficina telhados eram formados por vigas entrecruzadas cobertos com lama lembra que a religião era muito área também muito seca então eles tinham esse aspecto seco na casa mas realmente conseguiam viver bem ali e os mais ricos tinham casas com argamassas de pedra as casas eram mais duras mais rígidas como está falando na imagem pessoal da página 444 você tem a representação aqui como se fosse um está aberto para a gente conseguir visualizar mas isso aqui era fechadinho esse aberto aqui é só para a gente ter noção de como que era por dentro da casa dos hebreus como que era a moradia hebraica beleza pessoal então aqui a gente encerra o ponto dos hebreus mas eu vou colocar para vocês também eu sei que vocês gostam tem aquele vídeo grandes civilizações TV escola ele vai somar a nossa aula e tem muitas imagens que retratam o desenho animado ali mas ele retrata a época dos hebreus então tem os hebreus parte 1 e parte 2 vou estar colocando nesse vídeo para vocês aqui no link aqui embaixo se não colocar me cobra mas eu vou tentar colocar aí logo depois desse vídeo os hebreus parte 1 e parte 2 e aí a gente vai falar agora de outro povo vou começar a falar dele agora mas vou dar sequência depois também que é os persas que também faziam parte dessa região do Mediterrâneo então até aqui falamos dos hebreus finalizamos o ponto dos hebreus depois a gente vai ter um videozinho para ilustrar melhor para vocês e agora vamos falar dos persas os persas pessoal são muito famosos pela questão do comércio o tapete persa o gato persa também o tapete persa é muito famoso o tapete o melhor tapete do mundo é a questão do comércio mas como surgiram os persas então do que eles a ideia principal então olha lá o tapete lá pessoal logo no começo fala um pouquinho que os persas habitavam a área que onde hoje é o Irã o país Irã grifem aí na poste logo no comecinho esse povo dedicou atividades comerciais como eu falei eles eram bem comerciantes compravam e vendiam produtos a partir de 2000 antes de Cristo a região foi ocupada por pastores e agricultores na região localizada na região da Rússia entre esses povos tinham os medos o pessoal está tendo em grito na pochila a palavra medos mas não é medos que eles tinham medo de nada não a palavra medos é que habitava na região da média uma região chamada de média que está no meio então esse medos é de médio região média de medos de média não tem relação com medos não eram medrosos não já é outra coisa da história eles se estabeleceram ao norte aí e os persas que vieram na região sul do Planalto Iraniano então a região sul da parte do Irã do Planalto Iraniano onde se fixaram os povos persas os medos desde o século 8 antes de Cristo tinham um exército organizado e acabaram submetendo os persas a pagarem portos ou seja os medos dominavam os persas e faziam-os pagarem portos só que em 550 anos antes de Cristo surge o primeiro rei persa surge um cara que mudou a história dos persas praticamente ali que foi o Ciro esse Ciro pessoal pode destacar que ele conquistou várias áreas as áreas do reino dos medos conseguiu ganhar essa área guerreana e acabou unificando os povos os medos e os persas eles unificaram e formaram um povo só e aí foi um império que demorou mais de 200 anos a partir de Ciro Ciro I aqui pessoal a gente falou Ciro I depois a gente pode falar da sequência dos filhos dele e dos sucessores dele mas o Ciro foi o primeiro imperador que juntou persas e medos e formou um novo império porque os persas e medos eram inimigos por muito tempo os medos dominaram os persas mas dessa vez ele conseguiu em batalhas conquistar a área e fazer com que unificasse esse império durou mais de 200 anos vamos falar um pouquinho desse império aqui o que aconteceu com esse império como é que foi esse império olha lá pessoal na página está falando lá para vocês a questão principal é que o Ciro ele conduziu a persa a virar um grande uma expansão de várias regiões então os persas juntamente com a região que eram os medos ali expandiram sua área começaram a aumentar explorar outros povos em volta deles só que o Ciro não ia durar para sempre o Ciro um dia ele faleceu morreu e aí ele já tinha conseguido acabar com vários problemas em vida ele conseguiu acabar com a questão da população a parte agrícola só que ele morreu em combate o Ciro morreu em combate no ano de 529 a.C. então quando o Ciro morreu em 529 a.C. ele foi sucedido pelo filho dele o filho dele o Cambizes o Cambizes foi o cara que conseguiu dar sequência ao império do pai ele foi um grande exército também conquistou até o Egito o Cambizes pessoal conseguiu dominar o Egito isso mesmo pessoal o Egito que a gente falou até o anterior o Cambizes dominou o Egito no ano 525 a.C. e ao voltar para Pérsia o Cambizes acabou morrendo assassinado em uma revolta interna olha que coisa o cara conquistou o Egito voltou para casa para a região dele e morreu assassinado em uma revolta interna e acabou sendo cedido por Dario I que foi de 521 a 486 a.C. fala um pouquinho do Império Aquimênida pessoal o Império Aquimênida foi conhecido conquistou muitos outros impérios diversas etnias inclusive a região aqui dos persas aí está falando a organização da sonificação administrada por uma parte central como Passagarda construído por Ciro fato interessante que as tradições e culturas dos povos dominados eram respeitadas e aceitas pelo Império Persa ou seja os persas acabaram dominando outros povos posteriormente e eles aceitavam a tradição de outro povo desde que pagassem hipótese então os povos que eles dominavam é mais ou menos assim ah eu dominei tal povo tudo bem ele pode continuar na vida dele normal vai ter que pagar imposto pra mim agora e logicamente que ninguém gostava de ficar pagando tributos e o Dario I pessoal governou a Pérsia foi um momento de maior expansão ele conseguiu ganhar uma grande área e como ele fazia essa expansão essa área que eu falei pra vocês se eles dominavam os outros povos e faziam eles pagarem impostos ele dividiu por setores esses setores eram chamados de satrápias o que é satrápia satraia negrita satrava satrapa satrapa que comandava a satrapia é mais ou menos assim não tem estado brasileiro não tem o estado de São Paulo de Minas Gerais não tem o governador governador de São Paulo governador de Minas a mesma ideia era aqui só que é o seguinte eram regiões eram povos ali então tinha uns povos separados e moravam nas satrapas satrapas ou satrápias aliás as satrápias eram os estados e os satrapas que está indo em grito aqui era o cara que comandava esse lugar era o governador da satrapia o governador da satrapia era um satrapa esse satrapa pessoal tinha a obrigação de recolher os impostos e mandar para o rei Dario recolher o dinheiro mandar o imposto para ele para ajudar o exército ou seja eles mandavam o exército para pegar o dinheiro recolher o valor e mandar para o rei e esses satrapas tinham a obrigação de respeitar o rei Dario de fazer o que ele pedia e para não ter problema de roubo de nenhum desvio de dinheiro de imposto cobrado pelo Dario o Dario mandava aí fiscais mandava pessoas para fiscalizar e fofocar para ele depois do que estava acontecendo no império acontecendo nas satrapias se os satrapas estavam realmente fazendo o trabalho do efeito não estavam roubando não estavam fazendo corrupção e a gente vai ver depois no videozinho que isso foi conhecido como os olhos e ouvidos do rei porque esses caras podiam estar em qualquer lugar fiscalizando ali os satrapas então graças a isso é conhecido como a primeira polícia secreta da história porque eles meio que era a primeira polícia federal da época que eles conseguiam ver se estava tendo algum roubo algum desvio de verba alguma coisa errada ali dos satrapas para não fazer nada errado então o pessoal tinha medo de fazer alguma coisa errada porque tinha que algum espião ali algum dedo duro que contasse para o rei Dario primeiro sobre essa essa questão militar essa questão econômica essa questão de impostos tinha algum imposto sendo roubado ali tudo bem então aí a comunicação entre as satrapas era rápida e eficiente porque entre as satrapas o Dario primeiro tinha vários pontos do império de comércio e pontos de estradas boas as estradas eram bem feitas para conseguir passar de um lugar para o outro tudo bem então os persas tinham obviamente com as satrapas cobrando as satrapas sendo cobradas de impostos e tinha um bom comércio uma boa relação de um lugar para o outro o comércio era muito bom e fazia e produtos circulassem no reino eles produziam e vinham e vinham então eles vendiam coisa de comer trazia coisa de vestir parte têxtil tapetes é onde fala dos tapetes persas aqui até tem imagem na página 445 pessoal olha aí os tapetes persas que até hoje no mundo atual o tapete persa é um tapete mais caro da história muito bom e tem imagem lá em cima a representação de Ciro Grande então pessoal logo depois que a gente assistiu o videozinho aqui dos hebreus na próxima aula eu vou estar colocando eu vou falar um pouquinho dos persas eu vou estar falando para vocês aí eu vou estar o videozinho dos persas grandes civilizações da escola parte 1 e parte 2 também que ajuda muito nessa aula de hoje justamente o que eu estou falando para vocês beleza pessoal então hoje eu falei aqui na página 445 na próxima aula eu venho na 446 sexto ano obrigado pela participação por estarem assistindo em casa abraço para todo mundo para a família de vocês me desculpem se foi muito enrolado o que eu falei que ficou muito rápido mas vocês pausam voltem no vídeo porque é muita coisa para uma aula só para uma aula gravada de 15 minutos eu gostaria de falar para vocês aqui as aulas normais o tempo normal da escola mas tem o tempo de preparação o tempo de corrigir o tempo de focar a gente vai somando tudo aí mas qualquer dúvida pessoal mandem no whatsapp da escola participe dos plantões que a gente esclarece mais para vocês beleza? um abraço a todos até a próxima aula lá na 446 história um abraço estudando um abraço a todos